Oi, oi, oitavos anos! Todos bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre regência verbal. Nas nossas últimas aulas, nós temos estudado a relação do verbo com os seus complementos. E aí eu tenho chamado a atenção de vocês para esse termo que a gente usa, regência. Nós vamos ter sempre nessa ideia de regência, um termo que é o termo regente, o termo bem importante, que comanda a oração, que sempre será o verbo. E o termo regido, que é o cumprimento do verbo, ou seja, o verbo manda na oração, pede um cumprimento e esse cumprimento se torna o termo regido. E aí nós vimos vários verbos que precisam de cumprimentos, que são chamados de verbos transitivos, e vimos os cumprimentos que eles necessitam, se precisam ou não de preposição. Por isso que antes de estudar regência verbal, nós fizemos uma revisão sobre transitividade verbal, lembrando a diferença entre verbos intransitivos, que não precisam de cumprimentos, e verbos transitivos, que precisam de cumprimentos, que podem ou não exigir a preposição. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos relembrar, porque vocês com certeza já conhecem esses dois elementos, essas duas palavrinhas que nós vamos utilizar, nós vamos relembrar como funcionam os elementos de coesão, ou seja, conexão. O que são isso? Elementos que dão continuidade na oração, que fazem referência a algum elemento na oração, funcionam para a gente como elementos de relação, nesse caso são pronomes relativos, e que nós já estudamos ano passado em ortografia, vendo a diferença de onde ou aonde. Quando que eu uso onde, quando eu uso aonde. E o que isso tem a ver com regência? Esses dois elementos que funcionam como referentes, porque se referem a termos já ditos, que já aparecem na oração, eles são utilizados de acordo com o verbo que aparece na oração. Ou seja, quando eu vou usar um e outro, depende exatamente da regência que o verbo que aparece na oração está exigindo. Para essa aula de hoje, vocês vão estar acompanhando comigo lá na postilha de vocês, página 13. Porque logo depois que eu terminar a explicação, nós vamos rever os conceitos, fazendo o exercício 14, que se encontra nessa página 13. Então, vamos lá. Onde indica para mim um lugar fixo, um lugar exato. Por exemplo, onde está meu sapato? Onde você mora? É lugar fixo. O sapato está parado em algum lugar. Você mora em algum lugar. Então, toda vez que eu estiver querendo fazer referência a algo que está em algum lugar, dando ideia de lugar fixo, eu vou usar onde. Onde se refere a lugar. E eu uso sempre a preposição em. Quando eu pergunto onde está meu sapato, você pode responder em cima da mesa. Guardado embaixo do armário. Você pode utilizar qualquer um desses elementos. Onde você mora? Em Cariacica. Moro em determinado local. Então, quando eu uso o elemento referente, onde, eu sempre vou fazer uso da preposição em, porque a resposta é está em algum lugar. Quando eu uso aonde, eu estou dando ideia de movimento. Saiu de um lugar, vai para outro. Lembrar que aonde também pode ser substituído e tem o mesmo sentido que para onde. Quando eu digo assim, aonde você pensa que vai. Você vai. Aonde? Está indo para algum lugar. Está se movimentando. Aonde pensa que chegará. Olha só os verbos que nós usamos. Vai e chegará. E aí, eu vou lembrar que toda vez que eu usar aonde, se referindo a lugar, desculpa, se referindo a movimento, eu vou usar a preposição a, aonde você vai, ao shopping, vou a padaria, vou ao cinema, vou a Paris. Quando eu digo a ideia de ir, chegar, onde você pensa que chegará, também vou usar a preposição a. Você chegará a algum lugar. Onde você pensa que chegará? Ao topo daquele monte. Ao cargo que deseja. Então, quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Mas as coisas sempre estão em algum lugar. E quem mora, sempre mora em algum lugar. Perceberam a regência? Quando eu uso onde, é a ideia de lugar fixo, parado. Então, eu vou usar onde, indicando lugar, fixo, parado. E a preposição é o em. Quando eu uso aonde, eu dou a ideia de movimento. Para onde. E aí, eu sempre vou lembrar que se é para onde, quem vai, vai a algum lugar. Portanto, eu uso a preposição a. Ok? Relembrando, vamos para as atividades que se encontram na página 13, exercício 14. Porque aí fica mais fácil para a gente ir absorvendo. Complete com onde ou aonde. Letra A. Você pretende chegar. Opa, chegar indica movimento. Então, aonde você pretende chegar. Porque quem chega, chega a algum lugar. Então, letra A. Aonde? B. Ainda não sei, ele mora. Opa, morar é lugar fixo. Então, ainda não sei onde ele mora. Letra C. Todos já entenderam, ele quer levá-la. Opa, levar. Quer levá-la, movimento. Então, todos já entenderam aonde ele quer levá-la com esse raciocínio. Ninguém sabe, Joana se escondeu. Joana já se escondeu. Ela está num lugar fixo, parado. Então, ninguém sabe onde Joana se escondeu. Letra E. Está você. Opa, a pessoa está parada. Está. Onde está você. Letra F. Você sabe Maria está? Maria está em algum lugar. Em. Indica local fixo. Então, você sabe onde Maria está? Letra G. Ele permaneceu durante a festa. Permaneceu. Ficou. Lugar fixo também. Então, onde ele permaneceu durante a festa. Letra H. Ele foi ontem à noite. Opa, foi. Verbo ir, movimento. Então, aonde ele foi ontem à noite. Alguém aí sabe? Ele esteve ontem depois da festa? Ele esteve. Então, ele esteve. Naquele lugar. Em algum lugar. Então, alguém sabe onde ele esteve? Letra J. Você está querendo ir. Querendo ir. Movimentar. Sair de um lugar e ir. Aonde você está querendo ir? K. Ele está morando agora. Opa, morando. Fixo. Onde ele está morando agora? Letra L. Ele chegou com toda essa história. Chega a... Movimento. Aonde ele chegou com toda essa história? Ele chegou. Ninguém mais chegou. Chegou. Movimento. Ele chegou. Aonde ninguém mais chegou. Vou contar para você. Passei toda a minha infância. Passei. Fiquei. Lugar fixo. Vou contar para você. Onde passei toda a minha infância. E letra O. Este trem pode nos levar. Levar. Movimento. Então, aonde este trem pode nos levar. Gente, é muito fácil. É só você lembrar que onde indica lugar fixo, parado. E quem está em lugar fixo sempre está em algum lugar. Toda vez que você usar o onde, a sua preposição será o em. Há onde. Tem o azinho na frente. Há onde. Movimento. Sai de um lugar, vai para o outro. Pode ser substituído por para onde. E quem vai, que é a ideia de movimento, vai a algum lugar. Então, há onde dá para mim a exigência, demonstra para mim a exigência da preposição há. Ok? Muito facinho, tá bom, pessoal? É só uma complementação do estudo de regência, ó. Beijinhos, boa semana. E qualquer dúvida, deixa anotadinho aí para a nossa próxima aula, ok? Tchauzinho. 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 Tchauzinho.